Oi, meus queridos, Paloma da PK Escola Canina. Hoje foi dia de encontrar o Zion, esse bonitão, e dar continuidade na associação das duas ferramentas que nós estamos utilizando para zerar a reatividade dele, principalmente com a chegada de visitas na casa, que ele avança, morde, etc., que é a caixa de transporte e a focinheira, certo? São duas ferramentas que vão entrar como auxiliares para que a gente zere essa reatividade e ele volte a ter o equilíbrio e estar socializado e com toda a sua obediência na ponta da língua para que ele saiba como se comportar com a chegada de visitas na casa. Isso é muito importante, são ferramentas que trazem segurança não só para a família e para ele, mas para todas as pessoas que vão visitar a família, certo? Então, são dois pilares aí que vão somar aí na reabilitação desse bonitão aí, até atingir o seu equilíbrio, certo? Então, um beijo, meus queridos, e bora acompanhar a evolução desse lindão aí.